E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o lançamento do plano Ruas Visíveis, que vai investir cerca de um bilhão de reais para promover a efetivação da política nacional para a população em situação de rua e combater a miséria e a fome que assolam o nosso país. É, Roberto, de acordo com o governo, o Brasil tem 227 mil pessoas morando nas ruas. E essas são apenas aquelas pessoas inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Uma desilusão amorosa fez com que Cristiano deixasse o estado de Alagoas há 13 anos. Desde então, ele vive nas ruas de Brasília. A discriminação das pessoas, que é muito grande, com o próprio ser humano, que ele também é ser humano, mas não reconhece o outro ser humano que está ali na rua, entendeu? Só sabe julgar, só sabe maltratar. Se puder passar o carro por cima, puxa. Que nem todo mundo que está na rua é malanda, é bandido, rouba, entendeu? Ele está na rua porque, às vezes, está na droga, está na cachaça, mas não fica ali só querendo usar aquilo que o corpo dele precisa, entendeu? Então, ele só precisa de uma oportunidade para sair desse lugar. O Brasil tem hoje 227 mil pessoas em situação de rua registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os números são de agosto de 2023. E para atender essa população, o Governo Federal lançou nesta segunda-feira o Plano Ruas Visíveis. A meta é efetivar a política nacional para a população em situação de rua e combater a miséria e a falta de moradia. Entre as entregas estão o decreto que regulamenta a Lei Padre Júlio Lancelotti, a instituição de um grupo de trabalho para avaliar e propor metodologias para a produção de informações sobre a população em situação de rua, além de portaria que institui o Programa Nacional de Moradia Cidadã. É urgente ter onde morar, mas ter dignidade para morar com autonomia, com equilíbrio, com o afeto que é necessário. O lançamento ocorre em meio às celebrações de 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos neste domingo. O plano que lançamos é fruto de décadas e de sonho da sociedade civil e dos movimentos sociais. É a retomada, é a atualização da política nacional para a população em situação de rua, criada em 2009 de forma participativa. O plano envolve 11 ministérios, governos estaduais e municipais e a sociedade civil organizada. Ele prevê investimentos de cerca de R$ 1 bilhão para implementar ações abrangendo áreas como saúde, assistência social, segurança alimentar, cidadania, educação, cultura, habitação, trabalho e renda. O objetivo é proporcionar dignidade a essa população, já garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para Antônio, que desde os 12 anos vive em situação de rua, a proposta do governo federal é bem-vinda. É abrir uma portaria, abrir esses espaços para morar de rua, para habitação, para ter habitação para as pessoas na rua. Para ter uma coisa digna, né? Ter sua dignidade, seu alimento, porque a pessoa na rua não come na hora que quer, não come do jeito que quer, né? É difícil, muito difícil. Vamos nesses três anos consolidar essa política de inclusão social, que é a melhor coisa que a gente pode fazer para esse país. Que as pessoas durmam embaixo de uma ponte, se quiser dormir, de livre e espontânea vontade. Mas que ninguém durma embaixo de uma ponte, porque não tem um pedacinho de teto para se abrigar.